Aí, retrai, almoça que eu tô mandando. Não, fica lá, pô! Tá, pô! Você levou? Deixa eu fumar essa porra também, ó. Tá vendo? Tá vendo? Casinha boa, né, cara? Boa! Bom gosto, né, cara? É, ele gosta de coisa boa. Isso aí ele podia fazer, né? É... Água? Tem água aí? Aqui que tem aqui, ó. Ele só gosta de televisão de... Sessenta polegadas pra lá. Com licença. Tá? Ó. Tá. 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 Tô? Obrigado.